Hoje eu vou trazer mais uma dica de Photoshop que é retirar esse carro, os fios da minha foto para deixar uma imagem muito melhor. Vou usar o Photoshop e vou primeiro de tudo criar uma camada. Criei a camada, depois eu vou clicar aqui na ferramenta de carimbo e depois eu vou vir aqui em cima e vou pôr todas as camadas. Feito isso, eu vou ampliar a minha imagem. Como que eu amplio a imagem? Ctrl mais. Vou pegar aqui com o Alt, cliquei, peguei a referência e vou clicando. Observação, a camada tem que estar sempre um selecionado, eu não posso usar na de baixo. Feito isso daí, eu vou apagando aqui, sempre com cuidado, para não dar nenhum tipo de erro. Venho com calma, refaço. Fiz aí aqui, eu dei até uma erradinha, vamos reconstruir. Deixa ele aqui, peguei aqui em cima. Maravilha, maravilha. Vou pegar aqui, vou tirar este daqui. Vou clicar aqui, vou tirar este também. Em como você faz isso antes ou depois de começar uma edição? Eu faço antes, tá? Eu prefiro, tem gente que prefere fazer depois. Eu gosto de fazer antes, tá? Então vou aqui arrumar um pouquinho. Maravilha. Vou tirar aqui também. Lembra aqui, para ir com calma, não posso... Vamos agora tirar o carro? Então aqui o carro é uma aulinha de arquitetura, ó. Peguei um referencial e vou criando o chão, tá? Vou criar este chão até aqui, ó. Vou fazer esta parte aqui, ó. Sempre uma coisa, né? Bem pausada. É, ah, mas vai ficar feio. Vamos ver até o final, que eu acho que não vai ficar. Tá? Isso, ó. Ok? Vou agora pegar o muro aqui. Vou pondo, né, ó. Vou refazer esta parte do muro, que tem a ver aqui com o carro. Ó, pego aqui uma referência. Faço uma outra referência aqui. Não me importa se vai passar, porque eu vim, ó. Tá? Vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho. Vou pegar, ó. Fazendo certinho. Tá um pouquinho complicado. No começo, mas com muito treinamento a gente consegue fazer perfeitamente. Vou sempre copiando o muro. Ok? Olha que maravilha. Depois que eu fiz isso, eu tirei, fiz a redução aqui. E eu venho de longe e faço o quê? Coloco a minha ferramenta maior. Ó, vamos aumentar o tamanho, né? Como faz pra aumentar? Eu uso o colchete ou o botão direito. E faço isso daqui, ó. Pego uma área maior e vou recriando o chão de longe, ó. Pra parecer que era a rua mesmo, entendeu? Ó. Tirei. Agora faltou o quê? Faltou o poste. Vou tirar esse poste daqui. Ó. Muito cuidado, porque você pode copiar pontos que não é interessante, tá? Então, sempre é interessante ampliar a imagem e colocar bem ampliado pra fazer. Diminui o tamanho da ferramenta. Olha que maravilha. Super show, ó. Cheguei ao final, né? Então, ó. Vamos dar uma olhada. Sem. Tá? Com. Tá? Por que manter uma camada? Porque você pode deixar pronto. Finalizei. Bom, se você gostou, indique aí esse vídeo para os seus amigos e venha seguir o perfil do Fotografia Campinas. É assim que a gente faz a aula. Ao vivo, com modelos reais e com fotos com problemas reais. Boa noite. Obrigado.